Tô pertinho do teu ouvido, sussurrando safadeza, só pode te deixar maluco DJ Maninho, o mais focado no bailão Esse, esse é DJ Madara, faz sucesso canalzinho Ô Danilo Silva tá tá passando a visão Vai te passar a visão Jemmy, Jemmy Bosch, o vagabundo Encostando pra nota chata e tu se fazendo, 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 fazendo de puta Encostando pra nota chata e tu se fazendo de puta O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Basuco de xereca faz 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 深my boss Jemmy Bosch o vagabunda Encostando pra nota chata e tu se fazendo azendo 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 de puta Encostando pra nota chata e tu se fazendo azendo 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 Faz o cor se de xerega piranha Digimani, o mais tocando no bailão Se eu te enquei matar, ela faz você socar na vinha Votando em cima, tá passando a visão Bate pra sua visão E aí